Voltando para a depressão em geral, que o trauma é só um dos fatores que pode levar à depressão, aí você tem, eu falei no outro vídeo sobre medicamentos, falei sobre fisioterápicos, nutracêuticos, terapias convencionais como terapia cognitivo-comportamental, existem outros tratamentos mais avançados, vou falar agora de casos mais refratários, ou seja, a pessoa não responde bem ao tratamento convencional. E o que fazer? O que fazer? Então, a gente usa a cetamina, cetamina é um remédio que é antigo, mas a indicação para a depressão é nova, ele é um anestésico originalmente, mas há cerca de 10 anos atrás se descobriu que ele tem um bom efeito antidepressivo, então se usa ele por via endovenosa hoje em dia, em doses bem baixas, tipo 10 vezes menos do que a dose anestésica, e ele tem um efeito bem diferente dos antidepressivos convencionais, ele atua em outras vias neurais, etc. E ele é, como ele é aplicado? Por via endovenosa, é uma infusão, tipo toma um sorinho na veia com cetamina. Tá, então não dói, nada? Não, nesse sentido não, é bem tranquilo. Pode ter alguns efeitos colaterais na hora, como um pouco de náusea, que a gente chama de sintomas dissociativos, que é uma sensação de estar meio fora do corpo, enfim, mas é algo que é revolucionário na psiquiatria, na minha opinião, porque é uma droga que tem um mecanismo de ação completamente diferente, ela pode resgatar uma pessoa de um quadro de querer se suicidar, para a pessoa ficar bem em horas, tá? Diferente dos outros antidepressivos convencionais, mas claro, nada é para todo mundo, tá? Não, sim, então não é uma coisa nem fácil de achar, né? Não, hoje em dia está cada vez mais ficando mais, assim, mais médicos estão começando a trabalhar com isso, mas... Tá, mas eu quero dizer assim, a gente já chega na farmácia, a gente não vai... Não, não. Ah, me passa? Não, não é assim. Esse remédio é vendido só para clínicas, tá? Entendi. Então essa é uma opção, que eu acho que é boa, tá? Tem uma opção que é a estimulação magnética transcraniana, que também é um aparelho que você coloca voltado para o cérebro da pessoa, que emite estímulos eletromagnéticos, e esse estímulo, ele atua em certas áreas do cérebro que estão relacionadas com a regulação do humor, tá? Entendi. E aí você regula melhor essas áreas do cérebro e ajuda na depressão, isso também tem evidência científica, e a eletrocombustoterapia. E também é... Que aí já é uma coisa um pouquinho mais agressiva, seria assim, a última opção, que é o famoso eletrochoque.